Música Olá, seja bem-vindo à aula 21 do curso de Excel Básico. Nessa aula vamos fazer a correção dos exercícios de horas. Abrindo aí a nossa planilha, você tem acesso a ela no meu blog, no sigo-nerd.com. Opa, esse não é o programa certo. Agora sim, vou abrir o Excel. A planilha chama-se Aula 21 Explicação. Vamos começar, então, fazendo aqui o nosso cálculo. Opa, eu até acabei sobrespondo aqui o valor. Agora sim, já fiz o ajuste. Quantas horas eu trabalhei? Ok, vou resolver esta operação de duas formas. Nós vamos segmentar primeiro o período da manhã trabalhada e depois o período da tarde. Quantas horas eu trabalhei no período da manhã? Sinal de igual, horário da saída da manhã menos o horário da entrada. Se pressionar o Enter, eu já vou descobrir o quanto eu trabalhei no período da manhã, mas eu quero saber o dia todo. Nesta fórmula, nós vamos somar, então, com o quê? Com o horário da saída menos o horário de entrada da tarde. Pressionando o Enter, você vai ver que eu trabalhei 10 horas neste primeiro dia. Outra forma de fazer essa operação matemática, eu vou até copiá-la aqui ao lado para você, que é esta aqui. Outra forma de fazer isso é aquela que eu usei na explicação anterior. Eu poderia pegar o horário da saída e subtrair com o horário da entrada, mas ainda falta subtrair o almoço, certo? Então, eu vou pegar tudo isso e vou subtrair, abrindo parênteses, o horário da entrada do almoço menos o horário da saída para o almoço. Fecho parênteses e pressiono o Enter. Terei as mesmas 10 horas. Você pode até ter se perguntado, bom, Alessandro, por que você utilizou os parênteses nessa operação matemática? Porque se eu não tivesse usado os parênteses, nós teríamos um erro aqui nessa operação. Veja só, daria um horário negativo. Sem os parênteses, o Excel iria pegar a célula F8, que é 18h45, ia subtrair 8h15, ia dar mais ou menos 10h30. Depois, ele ia subtrair mais 12h30, já seria negativo. E, em seguida, subtrair mais 12h. Por isso que nós somos obrigados a colocar os parênteses para facilitar a ordem da operação. Primeiro, ele vai calcular quanto é a diferença do horário do almoço para depois subtrair da célula principal, que é o resultado das duas horas. Você pode até colocar em parênteses para facilitar a visualização da sua fórmula. Aqui, calculamos primeiro quanto trabalhamos o dia todo e depois vamos subtrair o quê? O horário do almoço. Vou copiar essa fórmula aqui para baixo. Você até pode copiar nessas linhas que não tem nada. Por quê? No mês seguinte, se eu alterar para julho, provavelmente o que era um sábado pode se tornar outro dia da semana. Então, eu vou copiar essa fórmula até o final da minha planilha. Muito bem. Já tem, então, o total de horas. Quantas horas eu trabalhei neste mês? Sinal de igual. Soma. A função soma também faz cálculo com horas. E vou selecionar todos os horários que eu trabalhei no meu cartão de ponto. Opa. Igual. Soma. Agora sim. Vou selecionar todos os horários. Pressionando Enter, vamos ter um total de 18 horas. Está certa essa resposta? Sim ou não? Bom, a fórmula está certa, mas o resultado está mal formatado. Eu preciso vir até aqui, selecionar essa célula e você se recorda da explicação da aula anterior. Eu tenho que clicar neste botão da galeria número e escolher o formato de hora 37 e 30. Quando der um OK, você vai ver que eu trabalhei 186 horas e 13 minutos neste mês. Bom, se eu trabalhei tudo isso, quantas horas normais eu deveria ter trabalhado? Nós vamos utilizar a nossa função novamente. Igual, número de dias vezes 8 horas e 20 minutos. Se você fez essa conta, quando deu Enter, o valor deu esse de erro. Está errada essa forma de representar hora nas fórmulas do Excel. Há duas formas também de realizar essa operação. Veja só, a primeira. Você poderia escrever 8 horas e 20 minutos em uma célula qualquer e, na sequência, multiplicar esta célula pela quantidade de dias trabalhados. Pressionando Enter, você vai ver o total de 7 horas, que está errado. Eu preciso vir até aqui e formatar do tipo hora 37 e 30. Bom, 175 horas. Legal, eu sei, então, que eu deveria ter trabalhado 175 horas. Mas não é assim que nós utilizamos normalmente as planilhas do Excel. São raras as exceções em que nós temos células complementares. Você até pode criá-las, mas eu, particularmente, prefiro colocar tudo em uma única célula. Se nós apagarmos essa célula, o resultado vai dar errado, é claro. Como resolver isso, então? Sinal de igual, 21 dias. E vamos multiplicar isso pelo quê? Nós vamos multiplicar isso pela função tempo. Além de juntar células que estão segmentadas com hora, minuto e segundo, você também pode usar a função tempo para criar horas válidas para as suas fórmulas. Ora, se eu quero multiplicar tudo isso por 8 horas e 20, então, eu vou colocar aqui hora, 8, ponto e vírgula. 20 minutos, ponto e vírgula. E zero segundos. Com isso, ao pressionar o Enter, você vai ver que o Excel coloca automaticamente o resultado. Essa é a forma, então, correta de utilizar valores de horas nas suas funções. A próxima operação, então, está bem simples. Sinal de igual, total de horas trabalhadas menos as horas regulares. Pressionando o Enter, eu deveria receber 11 horas e 13 minutos de extra nesse mês. Percebeu como é fácil criar um cartão de ponto? Com o cartão de ponto, você consegue manter um controle sobre as suas horas trabalhadas. Se você é um profissional autônomo, como eu fui por muitos anos, você pode utilizar uma planilha como essa também para computar os horários de trabalho e passar para o seu cliente o relatório de atividades realizadas. Essa planilha, então, aqui vai se chamar Gabarito, aula 21 Gabarito, e você vai poder baixá-la e estudar essas fórmulas aí na sua casa. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho, não vamos falar de fórmulas, nós vamos falar um pouquinho sobre formatação de células. E você vai entender, basicamente, como formatar os seus resultados. Um abraço, até nosso próximo encontro.